E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando o Ed, a Karim e também o Gê. Confira o vídeo até o final, se inscrevam e compartilhe com seus amigos e amigas. Contribuem no Pix da Game Dove e também seja membro. É isso aí, bora pro vídeo. Tô aqui analisando a jogada desse Ed. Vou passar na porrada. Eita! Tá bem esperto nessa barra dele, que quando ele enche a barra é pra farofar. Normalmente quem joga com Ed faz isso. Eita, Crush Counter de novo! Ah, preciso ver isso. Toma, pilão! Olha, agarrão do uso! Pilão de novo! Tô sentindo um cheiro de farofa. Cabeçada! Yeah! Cê vai ver na sua cara. Ah! Gente! Pode parar com isso! Quem quer atacar? Então toma! Pra cima, gente! Oh my God! Como pode? Ai, farofeiro! Toma, meu penal! Antes que ele usa a barra pra farofar. You win! Yeah! Preciso de pontos. Bora, amigo! Desistiu! Olha quem apareceu! A mocinha do carinho! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Dá na cara! Ah! Você quer abraço! É isso que você quer? Vamos lá! Sacarinho! Uma cabeçada! Cê gosta de homem brabo, né? Ficou nervosa! Calma lá! Eu preciso virar isso! Toma! Lariate! Tô me aproximando! Virar isso logo! Virar isso logo! Agora cê vai ver! Puxa! Você também tem farofa! Uma porrada! Ah! Me enganou, né? O que o meu golpe iria pegar? Puts, meu! Preciso tá ligeira nessas farofadas dela! Ah, amiga! Cê vai ver! Oi, meu chapa! Pilão! Protetor do céu vai te pegar! Toma aqui meu golpe! Ajeitando o cabelinho pra dar o pilão! Hahaha! 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 Que cara resistente! Agarrau no urso! Puxa vida! É um cara difícil! Toma, coca-mão aí de novo! Gente! Olha! Já ataca porque eu achava que ela ia pra cima do outro lado! Golpe dela é cheio de enganar! Toma! Eu vi! Shift! Agora! Ele pegou! Preciso de pontos! Preciso de pontos! Bora pra luta! Jogar e se divertir! O quê? O quê? Não! Não! Agora! Vou enfrentar aqui o... Presidente! Gente! Tô esperta com esse golpe dele! Vou deixar ele aqui nesse canto! Gente! Fica quieto! Só mais um golpe! Vai pra lá! Senta aqui! Mata as hemorroidas! Hahaha! Pilão! Hoje não é seu dia, né? Você vai ver Esse presidente loucão Que jeito em você Puxa vida Ah, cara, você quer agarrão? Você vai ter, calma lá Toma, meu poder Tudo que vai, volta O quê? Não vai todo o sangue, não Vá pra lá Segura o meu poder agora Puxa Não Gente, era meu ter dado E ao pilão que eu errei, sabia? Ai, ai Agora eu preciso Ir pra cima, gente Torçou por mim É difícil Olha Não é possível Me deixe em paz Cabeçadoria Cabeçadoria Toma Barrão do urso Gente, pra cima Yes, tanto Morte certa Tchau Eu errei Como pode Mas ainda dá pra matar Fica esperta aqui Puxa vida Atenção Só mais um golpe Toma Vai pra lá Puxa vida Puxa vida Meu Meu, esse personagem É demais Toma, pilão Só mais um golpe Ah, saiu do meu agarrão, né? Vá pra lá Com essa magia É, hoje não é seu dia mesmo Preciso resolver Pra vencer logo essa luta Parar de tensão Eita Não, ele tocou no chão Lascou minha vida A magia dele Vou ficar aqui Deixar ele pra lá Sai magia pra todo lado Toma E morreu Variante Vitória O quê? Deu retiquete em mim Eu não creio Eu não creio Eu não acredito Safado E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Comente Compartilhe com seus amigos E amigas Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.